Oi gente, eu sou o Ego Oliver, eu sempre venho aqui na internet falar sobre moda, sobre customização, sobre upcycle, que são temáticas muito, muito relevantes para o meu trabalho atual e tudo mais, mas eu acho legal também eu abrir um pouco um espaço aqui para falar sobre os últimos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, porque não é só de moda que a gente vive, né? Bom gente, eu sei que muitos de vocês perguntam muito sobre algumas temáticas que eu não comento nas minhas redes sociais, como religião, orientação sexual, sobre também a política, né? Que é um fato muito importante, que a gente está vendo tantas e tantas notícias acontecendo e as pessoas querem sim que a gente que trabalha com comunicação, com internet, também venha aqui falar um pouco sobre o que a gente acha sobre tudo isso e tudo mais. Eu tenho um pouco de resistência de falar sobre isso, mas está acontecendo tanta coisa, tanta coisa que é meio irrelevante. eu vim aqui simplesmente fazer mais um vídeo sobre moda, mais um vídeo sobre customização e tudo mais, não que não seja importante para mim, para o meu trabalho e tudo mais, mas eu acho que também a gente está vendo pessoas morrendo, a gente está vendo a política, principalmente no Brasil, indo por água abaixo. Hoje, nesse domingo, a gente está vendo aí esses ataques na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e nos Estados Unidos também tem tudo isso agora por conta do racismo, né? Por conta da morte daquele negro que foi morto por conta de um policial totalmente... E assim, está acontecendo tanta coisa surreal que as pessoas não estão pensando no que é para se pensar nesse momento, que é a saúde, é o bem-estar, o bem emocional, psicológico de tantas pessoas que perderam familiares por conta do Covid-19, por tantas pessoas que sim sofrem racismo, e muitas pessoas vão ver eu falando sobre racismo e vão falar mas você não é o negro o suficiente para falar sobre o racismo? Só que, gente, não é o momento disso, é o momento para a gente realmente ter um pouco de empatia, pensar sim sobre o próximo, tantas mortes, tantas pessoas morreram por conta do Covid-19, tantas pessoas morrem diariamente, não é só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, por conta de policiais que não têm preparo, que não têm empatia, que não têm esse discernimento, sabe? Sobre questões raciais e tudo mais. Eu estava nas redes sociais, eu conversei com um seguidor, que é um amigo meu também, e ele questionou, né, o porquê eu não faço um vídeo, alguma coisa, e eu fiquei me perguntando, me preocupando também sobre como que seria esse vídeo, porque é muito diferente a linguagem para falar sobre política, sobre racismo e tudo mais, e eu também entendo que muitas pessoas vão ver esse vídeo e não vão entender de fato o que eu estou querendo dizer, né? E eu vi também uma postagem da Nathalie Nery, que é uma influencer que eu gosto bastante, ela fala sobre todas essas questões que talvez eu tenha um pouco de dificuldade de falar, mas eu acho que ela fala de uma maneira muito mais bonita, mais polida, mais genuína, então quem quiser acompanhar também o trabalho dela, eu vou deixar o arroba aqui junto com esse vídeo, com essa publicação. Ela comentou o seguinte, É real, nunca é tarde para tomar consciência e se posicionar, mesmo que nunca tenha feito isso antes. E ela também comentou, Mas é bem mais confortável falar da realidade de outro país, né? Elaborar sobre aquilo que a mídia toda está televisionando, mesmo que de forma distorcida. E ela continua, Quero ver defender preto daqui, quero ver criticar a violência policial daqui. Não faz porque todo dia olha com nojo e fecha a janela achando que vão roubar o seu iPhone. E torce para a polícia fazer a operação de limpeza antes dos bloquinhos de carnaval. Então assim, gente, o que eu quero falar nesse vídeo, o que eu quero deixar aqui, Qualquer mensagem que eu quero deixar aqui, É muito importante a gente, antes de qualquer coisa que a gente está vivendo, Pensar realmente no que é realmente importante nesse momento. Está acontecendo tanta coisa ruim e a gente está esquecendo de certas coisas. O Covid-19 ainda não foi embora. A questão do Covid-19 ainda é uma coisa importante, ainda é uma coisa muito latente, Muito preocupante mundialmente, né? E a questão do racismo não é de hoje. É uma coisa que está na nossa cultura milhares e milhares de anos. Aqui no Brasil ainda existe muitas pessoas que passam por racismo, Não é noticiado, não aparece em nenhum lugar. E muitas pessoas ainda minimizam, muitas pessoas limitam, Muitas pessoas não entendem a importância de se diariamente falar sobre o racismo. O racismo mata, o racismo é presente na vida de milhares de pessoas, Independente de quanto que você tem no seu banco, O racismo atinge desde a Glória Maria até um preto do Rio de Janeiro, Até um favelado, muitas e muitas pessoas não conseguem enxergar, sabe? Parece que tem um véu assim na frente, não conseguem enxergar as coisas como elas realmente são, Porque vivem ali no seu privilégio, né? E se você não entende sobre racismo, se você não entende sobre as questões que estão acontecendo atualmente, Não tenha medo, sabe? Eu também não sei sobre muitas coisas, eu estou sempre lendo, sempre estudando, Vendo vídeo de pessoas que têm um histórico, alguma coisa muito mais ampla sobre essas temáticas Para me passar um certo conhecimento, inclusive, muito obrigada a todos os influencers Que sempre estão falando aí na internet, passando informações tão relevantes para a gente, Pessoas que falam sobre a homossexualidade, sobre o racismo, sobre o feminismo, Enfim, sobre todas as temáticas que é necessário a gente falar todo dia sobre isso, Porque todo dia tem também essas pessoas que são do contra, Todo dia a gente vai estar dialogando com racista, Todo dia a gente vai estar dialogando com homofóbico, Todo dia a gente vai estar falando com machista na rua, A gente nunca sabe quem é a pessoa que a gente vai encontrar na esquina, Dentro de um ônibus, dentro de uma loja, enfim, Então é sempre muito importante a gente parar e falar realmente sobre essas temáticas Que não é importante agora, porque os Estados Unidos estão falando sobre isso, Mas sempre foi importante, e toda vida é importante. E aqui, gente, quando a gente está falando de vida, Não importa se você é negro, branco, indígena, não importa, sabe? Não importa aí se você está olhando para mim agora e tentando falar, Peraí, mas ele é negro, ele é mestiço, ele é café com leite, ele é mulatinho, ele é moreninho, Ele é... Gente, não é isso, não é isso. O que eu estou falando nesse vídeo é que tem pessoas morrendo. O que eu estou falando nesse vídeo é que a gente está num país Onde está acontecendo um caos na Avenida Paulista, E por outro lado, nosso presidente está andando de cavalo. Mas enfim, espero que vocês de alguma forma entendam o meu ponto de vista, Tenham pegado algum tipo de mensagem positiva, E todo mundo aí que pensa no bem, pensa no próximo, pensa no futuro melhor, Saiba que estamos juntos. Saiba que estamos juntos.